No bairro da Madragoa Por mulher calorosa Era a moça mais airosa Que a malta já conheceu E toda a malta do mar Surriou vê-la passar De chinela Que imperno é Lá vai A Rosa Maria A alegria Desta rimeira O guia gargalhada Com qualquer piada Que vai na janela Vai bugiar no brilho O deixe para a parede Que essa roda é mais fino Para as velhas de uma reina Os jovens confateixem Já escuro que não a deixem Já escuro que não a deixem Mas a paixão é bem moda É da tal moda cegueira Que deu à sua traineira O nome daquela rosa E a rosa da Madragoa É da tal moda cegueira É da tal moda cegueira É da tal moda cegueira Lá vai Lá vai a Rosa Maria É a alegria Desta rimeira O guia gargalhada Com qualquer piada Vai bugiar no brilho Não dá leite que esparra a parede E essa roda é mais fino Para as velhas de uma reina Não dá leite que esparra a parede É da tal moda cegueira 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 Porque eu já não vim Não dá leite que esparra a parede Aí no bairro eu dizia um bocadinho de silêncio, que este fato é de um clima e de um choque. Coração. Não, não mito. Sabe-me? Filho e coberto. Pois não consigo, e ao pé de mim digas maldente. Fus-te banal, não se perdoa, não é de sempre. Dizer-se lá que uma pessoa está ausente. Fus-te banal, não é de sempre. Não, não é de sempre. Me espera, trazendo a cena. A dor que ainda me dói. Não foi nada de sentir. Não, não é. Eu não sei que tenhas pena. Não sei se que foi o meu maior castigo. Não sei se que foi. Tudo destruiu. Um castelo cheio dos de areia. Neste rio, no Brasil, há a fideira. E agora à tarde as tesouras são bem Deus guarde as venturas e a nós também Não, não, eu me espero trazer de novo a cena E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo Não, não, eu me espero trazer de novo a cena E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo Não, não, eu me espero trazer de novo a cena E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo Não, não, eu me espero trazer de novo a cena E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo E agora à tarde as tesouras não foi nada contigo Enfim, já não vejo a pintura do tempo Se fazia vibrar-me no céu Tudo agora parece um vento E se te assalar, eu sou presa Já não falei de uma figura valente Se fazia vibrar-me no céu Mas agora parece um vento E se te assalar, eu sou presa Eu gosto de me dar-lhes amor Eu sou o meu marido É daqueles que vais te ilustrar É a sua ideia perfeita que eu não falo Isso eu não sei, eu não falo Eu sou o meu marido também Se fazia vibrar-me no céu Se fazia vibrar-me no céu Se fazia vibrar-me no céu Não tive o amor Jurei que o dolor do amor me invita Jurei e sofri E até por ti Com o vento e o vento Mas todo mal tem final a surpresa Hoje você, não sei porquê, já não conversa Bem linda a hora de afirmo-me grato E daí tem fora a chila que eu trago Desde esse dia sofri sinceramente Tenho um dia para cantar Pela correntinha, sou amedinha Quando chega a saudade Choro sozinha Para jurar mais a vontade Pela correntinha, sou amedinha Pela correntinha, sou amedinha Para ser feliz, eu fui mulher E fui feliz, feliz com o preço Porque eu vou, como recorde também se esquece Pela correntinha, sou amedinha E daí tem fora a chila que eu trago E daí tem fora a chila que eu trago E daí tem fora a chila que eu trago E daí tem fora a chila que eu trago E daí tem fora a chila que eu trago E daí tem fora a chila que eu trago E daí tem fora a chila que eu trago Obrigada, Júlia Esquerda.